que diz respeito ao time que ele estava levando a campo antes da pausa para a Copa América. No ar, falei Ibope, Ibope é aqui, é ou não é? Aqui é canal 5, aqui é TVC e é você aqui, e eu quero é você aqui, pronto, canal é 5, 5, 5, 5, mais 5, 10, Rádio Povo, CBN, AM 10, 10. E aqui é o trem-bala, pisando em brasa, tá bom? Aquele que não tem medo de dizer a verdade, é aqui. Querem ver? Vem aqui para dentro do trem-bala. Aqui não tem ouvinte, ouvinte de rádio não tem, telespectador também não tem, aqui tem passageiro do trem-bala. Pronto. Nada de ouvinte, não, sou telespectador não, passageiro do trem-bala, tá bom assim? Graças a Deus se foi Copa América enterrada, enterraram Copa América com tudo. Voltou Brasileirão. Fortaleza volta bem, porque volta ganhando diante do Havaí. Que o Havaí seja fonda, falei, não tem nada a ver com isso. Tricolor tinha que fazer o dever de casa e fez. Ótimo. Osvaldo tem goce de novo. Menino parece que o Osvaldo tem canelo de vidro. Só pode. Ou ele não completa o jogo ou sai contundido. Agora, panturrilha. Bota aí 30 dias de panturrilha para ele. E o Senna pede urgente a contratação de um ponta esquerda. E agora? Nem tem ponta direita, nem tem ponta esquerda, enquanto o Edinho não voltava. Mas ganhou, tudo bem. Não foi um grande jogo. Foi um jogo morno, frappé. Mas o Tricolor ganhou e é o que importa. É ou não é? Mas hoje o Ceará entra na dança do Brasileirão. E é contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Lá no Maracanã. Fluminense não está esses balaios todos, mas no Maracanã. Tem um técnico lá que aplicou o tico no fubá, que meteu na cabeça dele, que é o Guardiola. Tá bom. Agora, foi tanto mistério feito pelo Ceará e pelo Fortaleza, que a torcida do Ceará vai ver hoje se o time realmente era aquele que o Anderson Moreira andou dizendo. É um novo time, é um novo sistema, é um novo modelo, é um Ceará mais intenso, etc. e tal. No Castelão, aí tem ferroviário e náutico, no mesmo horário, 8 da noite. Aí é pela série C. E para encher, completar, a segunda-feira, 4 horas da tarde, tem o Floresta contra o Japu, que ence, se ence, sei lá como é que é o nome, tá bom? Mas é lá da Bahia, e lá dentro ela é braba. Então, nós vamos três jogos hoje. E passamos o domingo sem nada. Eita, futebol danado de bom, né? Domingo, que é dia de futebol, praia, futebol, cervejinha, como diz o Silvio Carlos. Agora, ontem passou em Brancas Nuvens. Hoje, segunda-feira, tem futebol aí pra valer. E, finalmente, o Robinson descobriu o véu de mistério e contratou o Lima. Lembra dele? Lima. Ele mesmo. A pergunta é, Sérgio Ponte, o língua de trapo, responde, é do Lima, que o Ceará estava precisando, Sérgio. A ladradar tossida, para impactar o torcedor, que anda muito chateado, se viu, sim. Lima deixou um lastro de competência e de dedicação ao Ceará, quando aqui esteve há dois anos atrás, e aqui esteve na cadeira elétrica. É um bom jogador? Não, não é bom, não. Ele é ótimo jogador. Ajudou aí muito o Ceará na subida à Série A. Hoje, a história é diferente, mas quem sabe, sabe e não desaprende. Eu, porém, acho que deveria, a prioridade para o Ceará é o matador. Hoje, por exemplo, ele vai com que matador enfrentar o Fluminense? Não, não, não. O Berson continua bichado. Vai com quem? Vai lançar o Cardozinho, logo de cara, que mal chegou, ou vai com o Torinho? Ou não vai com nenhum matador? Perguntas que dissiparão a partir das oito da noite. Lima foi bom? Foi. Agora está faltando um matador para a torcida confiar. Passa adiante, Trembala. Alô, Renilson. Fala, Trembala. Pelo que eu entendi aí, tá bom? Do que o Sérgio falou, a volta do Lima, ele esteve aqui dois anos atrás, depois foi para a Arábia, foi para o Ceará, também não emplacou, voltou. Agora, o mistério, ele foi emprestado, foi vendido, também não vem ao caso, não. Mas pelo que o Sérgio deu a entender, foi um cala-te-boca para a torcida. Você concorda, Renilson? Ou discorda dessa tese, Renilson? Concordo, sim, porque o Ceará não estava precisando de meia. O Ceará está precisando de matador, de atacante. Antes da parada, já estava precisando. Nem o Ceará tem o Wesley, tem o Júnior Kixadá, tem o Bachola, tem o Tiago Galhardo. Agora, eu fui com o ponto de interrogação. Será que o presidente do Ceará não está acreditando na volta do Kixadá? Porque Lima e Kixadá tem as mesmas características. Passa adiante. Muito bem. Homem mau! Agora o pau tora com ele. Manda. Sérgio Ponte foi um cala-te-boca. O outro ratificou que foi um cala-te-boca. É de mais um meio-campo. Sérgio está fazendo um levantamento de quantos jogadores de meio de campo o Ceará tem. É de um meio de campo. Número um, calou a boca da torcida. Número dois, é do Lima, que é um bom jogador. Crack não, mas é um bom jogador que o Ceará estava precisando ou está. Homem mau! E o pau tora, homem mau! trem-bala! Trem-bala! A urgência era um matador. Era não. É urgente um matador. Sim! O jogador Lima tem a empatia com a torcida pelo que ele fez no passado? No passado. Está aí, amigo. Está aí. Olá, Lima. Tudo bem? Beleza. Está legal. Está aí com a camisa do Grêmio. Mas não veste. Mas não veste a camisa do Grêmio. É muito fácil dizer aqui. Pronto. Tem a empatia do torcedor. Pode tirar, pode tirar isso. Estava no Emirado dos Árabes. Estava ganhando dinheiro? Estava aprendendo ou estava ensinando? Porque lá não tem futebol. Porque lá não tem futebol. Até que me preve o contrário. Me diga se tem futebol lá. Não tem. Não tem. Volta para o Grêmio. Essa é uma pequena história que eu vou terminar agora. Volta para o Grêmio. E o Grêmio desova. Manda imediatamente para o Ceará. O Grêmio não quer. Pronto. Vai fazer a média com o torcedor do Ceará. Não só faz média, não. É refugio? Não, está tudo bem. Não é refugio, não. Mas aqui para nós é uma sobra. Entendeu? Uma sobra do time grêmista. Passa adiante. Como diz a minha moça, Bate Davis. Aperta os cintos. Vem aí. Muita turbulência. Parte, trem bala. 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 Legenda Adriana Zanotto